Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de pressfoto dos inscritos galera, e esse galera no último vídeo a gente foi muito bem aqui na estreia aqui pela série C do campeonato brasileiro, estamos aqui em 4 colocado aí com 4 pontos, a gente jogou 2 jogos, 1 vitória e empate, o último jogo foi aqui contra a equipe do Joinville, a gente jogou 3 a 0 contra a equipe do Joinville dentro da nossa casa, a gente com essa formação aqui, então vou continuar com ela, vamos pegar a equipe do Salgueiro, vai ser um jogo fora de casa, não sei se é uma boa gente jogar fora de casa com essa formação galera, mas eu estou confiante, a gente jogou bem lá contra o Joinville, quem sabe podemos jogar aqui também bem contra a equipe do Salgueiro, não vou mandar ninguém porque o time se saiu bem lá contra o Salgueiro, então vamos que vamos aí, tem alguns jogadores aqui que eu vou subir da base, já está no tempo já, vou subir aqui esse Leandro Oliveira, vamos aqui promovê-lo, pronto Leandro Oliveira e vou promover esse Felipe Schumann, eu acho que não é uma boa porque a gente tem muito goleiro, temos dois goleiros ali e temos um emprestado, eu vou subir, vou subir aqui, quem sabe se ele subir com um overall bom ele pode se ele entrar na equipe, se não subir a gente ir mais para frente a gente fica botando ele no joguinho para ver se ele evolui, esses daqui eu vou esperar evoluir mais um pouco, chegar a 100% aqui eu subo eles, vamos que vamos aqui, vamos pegar a equipe do Salgueiro e aí vai ser esse meu time aí, eu vou deixar pelo meio, é a gente jogou pelo meio contra o Joinville, então vamos que vamos. E isso galera, rola, bola, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Salgueiro, forte Carlos, jogo difícil aqui, joga um 3 atacante, é um jogo difícil, é um jogo nervoso aqui galera, eu estou meio nervoso porque contra o Salgueiro, o Salgueiro é identificado, vou deixar aqui pelas laterais, porque eu estou jogando aqui pelo meio, outro chute contra 6 da gente, estou indo muito melhor aí no primeiro tempo, deixa eu ver aqui, eu não tenho ninguém cansado, então vamos que vamos aí para esse segundo tempo, 0 a 0 ali contra a equipe do Salgueiro, pode sair um golzinho, olha a cor da gente ali Juninho, Pernambuco faz 1 a 0 aí nesse segundo tempo, dou chute contra a Tégia, estou indo muito melhor, mas gente, consigo fazer o golzinho, vou tirar aqui Mosqueira, está cansado, bora botar aqui esse Felipe Santos, e eu acho que é só essa mudança ali na defesa, vamos que vamos aí para esse restante do segundo tempo, acabou o jogo, e esse galera, conseguimos a vitória aí, contra a equipe do Salgueiro, 1 a 0 aí, a gente jogou bem, jogou muito bem aqui esse Bruno Rafael, o melhor em campo ali foi Juninho, Pernambuco, em 8 pontos, 8 pontos poucos ali, eu nem vi direito, tem aqui eliminatórias aí, América do Sul, de novo isso aí, beleza, eu acho que começou também, começou novamente agora em 2018, pensei que ia ter a Copa do Mundo, não teve, beleza, cadê, depois a gente vê, ou dá para ver aqui, não, não dá mais para ver, então bora aqui, pular aqui, bora pular aqui, e tem aqui, de novo aqui, eliminatórias da América do Sul, tem eliminatórias da Europa, duas rodadas, a segunda rodada da Europa, altas seleções aqui, porque é uma seleção dessa crenda aqui, não me chamam, a Inglaterra tem aqui, tem altas seleções, só vem seleções pequenininhas, e me chamar, eu não quero ir para nenhuma seleção dessa aí, vamos pegar agora a equipe do Sampaio Corrêa, a gente está na liderança, galera, na liderança aí do campeonato, com essa equipe, com a nossa equipe, deixa eu ver aqui, o nosso time a gente está indo bem, então não vou mudar, eu sei que vocês querem jogar, mas a equipe está indo bem, eu não posso mudar agora, eu depois a gente vai ter que estrear aqui, eu acho que a gente subiu, esse Yuri aqui, eu tenho que colocar ele, porque ele jogou muito bem lá, na estreia dele, e esse Breno Selen também, e Juninho, cadê Juninho, é Juninho, é Juninho, é, eu não sei onde é que ele está aqui, mas beleza, Juninho também, olha aqui, não, é Juninho não, é Juninho não, é Juninho, me confundei com Juninho, é Juninho, é Juninho, eu vou com o mesmo time aí, contra a equipe do Sampaio Corrêa, pelas laterais, é, eu vou deixar assim, vamos que vamos aí. E isso galera, rola a bola, começa o primeiro tempo ali, dentro de casa, aqui na Arena Pernambuco, 33 mil no estádio, bom público aí, pode ser um golzinho, não saiu, estamos indo bem, 9 chute contra 5, pós bola da gente, não tem nem que cansar, então vamos que vamos aí para esse segundo tempo, 0 a 0, e a cor do Sampaio Corrêa aí, 1 a 0, tá viu, a gente está indo bem, mas está equilibrado ali, equilibraram o jogo, deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, não tem mais o que fazer, porque, nosso time está indo bem, vou botar aqui, eu acho, na defesa, esse Felipe Santos, não acho, não acho uma boa, eles estão jogando pelo meio, é, o time de bom que a gente tem, eu acho que é esse que a gente está em campo aí, eu vou botar aqui esse Felipe Santos, vou deixar aqui um bolo aqui, como capitão, o batidor vou deixar aqui com, com o Matheus, é, 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 só isso aí mesmo, vamos que vamos aí, para esse restante do jogo, e expulsa ali um deles ali, pode, para o empate, para o menos empate, para o menos empate, acabou o jogo, é, galera, perdemos aí, dentro de casa, contra a equipe do Sampaio Corrêa, a gente ganhou fora de casa, e perdemos aí, fora de casa, contra a equipe do Sampaio Corrêa, a gente perde a liderança, estamos agora ali, em Kikito, colocado ali, com sete pontos, vamos pegar a equipe do Asa, deixa eu ver, o que a gente pode fazer, estrear, algum deles aqui, esse Leandro subiu, veio com um overall bom, um overall 22, o outro foi, o goleiro aqui, um bom overall, 19, João, cadê, só foi dois que eu subi, não foi, foi dois, foi dois aí, eu acho que eu vou com esse mesmo time aí, contra a equipe agora, do Asa, que é o quarto colocado aí, é, não vou mudar, ali é, deixa eu ver, é, eu vou mudar aqui na defesa, não, no goleiro aqui, eu vou botar esse João Pedro, eu vou levar aqui esse Felipe Show, e eu acho que é só isso aí, o time está completo, tem ninguém cansado, esse é o time de bom, que a gente tem aí, eu vou levar aqui, cadê, vou levar esse Yuri aqui, deixa eu ver, eu vou botar ele aqui, no lugar desse Daniel, esse aí, vamos que vamos aí, contra a equipe do, do Asa, e esse galera, rola, bola, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Asa, é um a zero ali, mas assim, eu abro para cá, já começamos mal, e empate ali, junho, pernambucano, pernambucano, junho, pernambucano, pernambucano, junho, junho, pernambucano, é um a zero, no primeiro tempo, a gente está indo bem, temos indo bem, temos que após a bola, temos que dar um bem, a gol ali, um a um no primeiro tempo aí, contra a equipe do Asa, deixa eu ver, não tem ninguém cansado, então, vamos que vamos aí, para esse segundo tempo, um a um aí, na partida, contra a equipe do Asa, pode ser um gozo para a gente, ali, não vai ser, então, bora que fazer uma mudança, vou botar aqui, esse Yuri aqui, no meu, pelo meio, deixa eu ver aqui, a defesa que está cansado, esse Mosqueira, mas vou deixar ele, mais um pouco, Marco Antônio, não, 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 só essa mudança ali, no ataque, um a um, e a cola do Asa, nossa, três a um ali, para a equipe do Asa, é galera, gente, não começou bem, agora estamos mal aqui, tem jogo aí, pela, pela Copa do Brasil, é, pela Copa do Brasil, contra o Ciano, Ciano Norte, eu acho que dá tempo, a gente trazer aí, é, vamos que vamos aí, contra a equipe do Ciano Norte, vai ser, vai ser fora de casa, é, vou botar aqui, o time reserva da gente aqui, e vou botar, os, os que, eu subi, da, da base, deixa eu ver, eu botar aqui, time reserva defensiva, bora aqui, e bora para a cadeira, aqui ó, temos, Erisson, Felipe Santos, cadê, esse aqui ó, esse Leandro, ele é meu campo, pela direita, temos, Lucas Rodrigo ali, eu vou botar ele aqui no banco, segundo tempo, eu coloco ele, Natanzinho, Fernando, João Vitor, qual foi, foi o goleiro, não foi, foi o goleiro aqui ó, o goleiro, vou deixá-lo, com o titular, eu vou deixar ele com o titular aí, deixar Arthur no banco, João Paulo, temos João Paulo, vou levar, não, leva esse João Paulo, não, vou deixar ele, esse eu acho que, esse é o time que a gente vai jogar, cadê o João, Jonathan, não, esse, cadê, oxem, cadê ele, é, é Jonathan mesmo, eu vou botar aqui, esse Daniel aqui, agora vou começar com ele, por um bom tempo que ele não joga aí, deixar aqui, eu vou botar ele aqui ó, porque o Junior Pernambuco, vem jogando aí de titular, então vai, agora é, não joga no time reserva, deixa eu ver, eu tô, tô procurando outro aqui, achei, ele tá jogando aqui como lateral, aqui não, não, não vou querer como lateral aí, eu vou começar com ele aqui, eu não sei, não sei, ele atuou bem, no primeiro jogo eu coloquei ele, então vou deixar ele, vou deixar aqui de azul mesmo, esse aí, vamos que vamos aí, contra a equipe do, do Seno Norte, e esse aí galera, rola, bola, começa o primeiro tempo aí, contra a equipe do Seno Norte, 0 a 0 aqui por enquanto, o jogo fora de casa, não é um jogo difícil galera, mas, não sei, porque a gente, nossa, estão jogando muito melhor ali, estou jogando muito melhor, todos os chutes contra 5, nosso time reserva, não está se saindo bem, bora aqui, fazer uma mudança aqui na lateral, bora botar aqui, esse Tic, Tic Junior, aí o meu, meu jogador, que eu coloquei, temos, temos aqui, Bruno, bora botar esse Bruno aqui, Bruno b, eu acho que é só essa mudança, deixar uma substituição aí, para o segundo tempo, 0 a 0 ali, contra a equipe do Seno Norte, e a cor da gente, é gol deles ali, gol de ali de Yuri, bora botar aqui, no meu campo, temos João Paulo, temos Breno, bora botar esse Breno aqui, Breno Selim aqui, essa aí, as três substituição que a gente tinha, 1 a 1 ali, contra o time, contra a equipe do Seno, é, nosso time reserva, está muito fraco, galera, muito fraco, a gente empatou ali, contra a equipe do, contra a equipe ali, do Seno, vamos nos próximos vídeos, vamos pegar a equipe do Fortaleza, mas vai ser no próximo vídeo, estamos aqui em décimo colocado, a gente começou bem, agora estamos aqui embaixo, no próximo vídeo, a gente tem que jogar muito bem, para sair dessa colocação, e subir aqui para cima, então é isso galera, Paul ficando por aqui, pedindo, deixa vocês se inscreverem no canal, deixem o like, compartilhem na rede social, galera, sejam os seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! E aí, e aí,